Mais de 50 pessoas representantes de organizações da sociedade civil, ativistas e jornalistas participaram num debate realizado em Maputo com a finalidade de criar uma plataforma para discutir a situação da crise econômica em Moçambique e na região austral de África. Perceber como está a crise econômica em Moçambique e perceber qual é a responsabilidade do governo. A organização deu nota positiva ao evento, porém, lamenta o fato de não ter sido inclusivo. Convidamos algumas organizações parceiras para participar no evento, mas não levamos em consideração a questão de acessibilidade para pessoas que usam cadeiras de rodas. Vamos levar como nota para das próximas vezes incluirmos os intérpretes de língua de sinais para pessoas surdas, porque a crise afeta a todos. Rumba aproveitou a ocasião para partilhar algumas práticas zimbabueanas que podem ser aplicadas em Moçambique sobre as pessoas com deficiência. Em Zimbabue há muita política aprovada para promover os direitos das pessoas com deficiência, como é o caso do currículo adaptado. As pessoas com deficiência são respeitadas, têm acesso à educação, acesso aos prédios e existem normas de acessibilidade na construção de prédios. Há acessibilidade na comunicação para pessoas que usam língua de sinais. Há documentos escritos em braille. O evento foi organizado pela Open Society Initiative for Southern Africa, uma organização que trabalha, dentre várias áreas, em prol dos direitos humanos, desenvolvimento econômico e educação nos países da África Austral. Legenda Adriana Zanotto